Então, vamos lá. A gente quer imensamente agradecer a participação de todos que disponibilizam um pouco do seu tempo para estar aqui conosco nessa webinar Empregabilidade. Nós trouxemos grandes profissionais de mercado mesmo para falar com vocês. O nosso querido Antenor Tenório, que representa o IBP, que tem inúmeras políticas públicas voltadas para amparar o trabalhador, na verdade. Não só com a parte de empregabilidade, mas também na manutenção dessa empregabilidade. Quando eu falo manutenção é porque envolve também o desenvolvimento, capacitações. Então, ele vai abordar um pouco sobre essas políticas públicas que estão sendo disponibilizadas nesse momento pós-pandemia. Ele vai abordar bastante sobre isso. Nosso querido Cláudio Moreira, representando o CIE, também vai falar do cenário em relação ao programa Aprendiz e o programa de estágio com a retomada. Todos sabem que nesse momento ficou algo bem complicado por ser uma lei. Principalmente o programa Aprendiz, mas a gente percebe, aos poucos, essa retomada. E a Valéria Mota, que também é uma grande executiva de seleção, já está há muitos anos no mercado, e vai falar da importância do planejamento de carreira. E vai dar algumas dicas excepcionais. Falo isso também como aluna dela. Tive recentemente uma disciplina com ela sobre isso e que foi fantástico. E conheço bem as dicas que ela vai passar aqui para todos nós, para direcionarmos aí a nossa carreira. Então, a gente pode iniciar aí, né? Dando a palavra, no primeiro momento, para o nosso querido antenor, que vai falar um pouco sobre essas políticas públicas. E também agradecer a todos pelo convite. Vou passar a palavra para o antenor, mas queria agradecer. Fabiana, só um segundo, antes do antenor, desculpa, antenor, só para a gente passar as outras telas. Você pode passar essa? Ah, deu certo. Pronto. Pode passar, Rafa. Quer falar do abraço, né, Fabi? Você pode falar um pouco? Ah, tá. Como a Janete estava apresentando, a Janete, nossa presidente, para quem ainda não estava aqui, que nós temos um comitê emergencial durante todo esse momento que a gente está vivenciando. E uma das dores nesse comitê emergencial foi perceber a quantidade de profissionais que estão fora do mercado e profissionais de RH também. Então, a gente pensou aí nesse projeto que é o abraço RH. É tempo de cuidar. Então, o projeto, ele tem o intuito não só de receber doações com valor inicial de R$20,00, que nós estamos transformando em cestas básicas, mas, claro, que se empresas, parceiras ou até mesmo quem estiver aqui presente, ah, eu quero doar uma cesta física ou quero doar alimentos, a gente também está buscando meio de pegar essas cestas para entregar quem mais precisa nesse momento. Não só profissionais de RH, como seus familiares. E também atendimento psicológico, né? Com tudo que esse RH, nesse momento, está precisando, que os profissionais estão precisando. Aí, para se sentirem cuidados e abraçados. Não é isso, Janete? Então, nós temos aí a conta para o depósito. A gente também vai passar para vocês depois. Nós estamos engajados aí até o final do mês, pelo menos, nesse projeto. Perfeito. Façam suas doações. Nós já temos empresas que estão doando cestas. A Locmed Hospitalar, aqui no Ceará, já doou várias cestas, supermercados e doações de vocês. Então, a partir de R$20,00, nos ajude a ajudar quem está precisando nesse momento, né? Muito bem. Exatamente. Temos aí a nossa conta, né? E, continuando, tem também, na Janete, outros programas que sempre a gente está aí no dia a dia, né, cada dia da semana, praticamente, a gente tem algum encontro, webinar, lives e por aí vai. E aí, a gente tem aí encontros de diversidade. Nunca se falou tanto em diversidade como atualmente, né? Isso, Janete? E aí, nós temos o viés cognitivo masculino e feminino. Eu sempre participo desses encontros de diversidade. São super ricos, maravilhosos. A gente tem debates que nos engrandecem e grandes dicas sobre essa área. Então, de 11 de junho, às 19h, nós teremos mais um encontro com a Lusato, de São Paulo, o Inês Coso, grande Inês Coso, né, que vai trazer aí pra gente, e o Cláudio Henrique dos Santos, que vão trazer grandes dicas aí sobre o tema que é viés cognitivos masculino e feminino. Que perdível, gente. Chega junto com a gente. Muito bom. Fabiana toca o barco com a turma, nossa mediadora. Não, acabou? Tem mais eventos, gente? Porque tem da BRH também Brasil, né, não perca, sempre tem lives da BRH Brasil acontecendo praticamente diariamente com grandes profissionais, ok? Isso. Então, agora a gente começa aí com o nosso querido Antenor Tenório, que é aí do IDT, representando o IDT, que vai falar um pouco sobre quais são as políticas públicas atuais, pensando aí não só na capacitação, né, dos profissionais, mas também na entregabilidade. Pessoal, preparem papel e caneta, anotem aí no computador, no celular, que essa turma vai trazer excelentes dicas pra vocês. Eu vou pedir desculpa que eu não vou conseguir ficar até o final, vocês vão ficar com a Fabiana, nossa diretora super, mega competente, capacitadíssima pra esse painel, é a coordenadora do grupo, tá? E toquem o barco, aproveitem e que seja uma sexta-feira feliz para todos nós. Então, agora é com você, Fabiana e Antenor. Também quero dizer que tem muita gente nos assistindo no YouTube, tá? Então, vamos lá. Mandem suas perguntas, né, Fabi? Mandem suas perguntas que eu direcionarei aqui da melhor forma pra os nossos convidados. Bom dia. Tão me ouvindo? Sim. Sim? Tá ótima, tem vontade. Tudo bem? Como é que tá? Ainda tô na ressaca daquela mega live, né, da maratona de RH do dia 3. Muito bom, Antenor. Doze horas! Ininterrupta. Eu acabei do início até o final e foi sensacional, uma experiência, eu acho, ímpar. Precisamos repetir esse tipo de evento, acho que os profissionais de RH merecem e é bem mais fácil da gente organizar, de interagir, mesmo à distância. Antenor, já tem o próximo, viu? No final, Fabi, você pode apresentar o evento do dia 22 de junho. Olha, gente, quem ficar vai ter o outro mega evento, como o Antenor já tá falando aí. A Fabiana vai mostrar pra vocês o próximo, que vai ser também nível Brasil. Esse, ó, se vocês acharam o Maratona bom, viu, Antenor? Esse que vem agora, ó, só se superando. Ótimo. Eu acho que a pandemia tem deixado algumas coisas positivas, né? Pelo menos a gente tá se aproximando das pessoas em casa, né, nessa relação forçada, porque a gente vive muito no automático, e aí também com a questão da tecnologia sendo um aliado, um grande aliado nas atividades do profissional de recurso humano. Eu quero saudar também a Fabiana, nossa mediadora, é um prazer estar aqui contigo, compartilhando essa sala. Saudar os meus companheiros de debate, a Valéria e o Cláudio, a Valéria, uma grande amiga de uma enorme caminhada da MRH, o Cláudio, um grande parceiro do CE. Saudar todos os presentes que estão nos acompanhando aqui, convidados, é uma alegria enorme estar podendo compartilhar minha experiência e o conhecimento que eu adquiri ao longo de 29 anos de trabalho em políticas públicas, né, voltada para trabalho, emprego e renda. Saudar também os colegas do IDT, é uma satisfação, da empresa que eu tenho orgulho de participar. Saudar os nossos parceiros no âmbito do governo do Estado, principalmente a Secretaria do Desenvolvimento Econômico que trabalha, aqui na pessoa do secretário Kennedy. E dizer que é muito difícil falar em tão pouco tempo de um assunto tão complexo para a gente nesse momento, né, a gente precisa fazer uma leitura de ANSA da pós-pandemia, né, durante e pós-pandemia, como algumas empresas já estão planejando isso aí. E aí eu fui pensar que você falar do mundo do trabalho, do mercado de trabalho, ela tem uma interface com outras políticas. E a gente não poderia deixar de falar dessa interface, a interface na área da educação, né, da ciência e tecnologia e da questão de negócio, dos investimentos, né, que é a mola propulsora, né, de gerar toda essa dinâmica no mercado de trabalho. A gente, no âmbito do Estado do Ceará, a gente vinha de um crescimento interessante, o nosso PIB estava superior ao PIB nacional, quer dizer, um Estado pobre como o Ceará, tendo um desempenho, assim, fantástico se comparado ao que vem acontecendo no âmbito nacional. Mas tudo isso, eu acho fruto, porque eu acompanho de perto, do investimento em planejamento. Nós temos aí uma pessoa importante nesse processo, que foi o secretário Maia Júnior, enquanto esteve na Secretaria de Planejamento, e agora está na Secretaria, na SEDET, que é a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então, ele acabou dando uma dinâmica, ele organizou o governo em si, nessa gestão do Camilo Santana, na perspectiva de ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Com isso, a gente percebe claramente que o Estado do Ceará, se comparado com outros estados da federação, tem um equilíbrio, tinha um equilíbrio fiscal interessante, isso propiciava o Estado a obter crédito no setor financeiro, e tinha uma lenta retomada do crescimento, o desemprego estabilizado, isso tudo cenário de antes do Covid-19. Então, assim, todo mundo foi pego de surpresa, na realidade, a gente percebeu que o Estado tinha se preparado, vinha se preparando também para ter um momento de aceleramento, do crescimento econômico, nós tínhamos aí a alteração dos hubs aéreos, do turismo, portuário, tem hoje muito forte a telecomunicação, enfim, tudo isso, articulações internacionais que o Estado vinha fazendo em busca de atrair investimentos. Então, assim, outra coisa interessante que vale ressaltar dentro desse contexto é a plataforma do programa Ceará Veloz. Essa plataforma, ela tinha como principal objetivo, era viabilizar uma ambiência favorável para o crescimento econômico, ou seja, para dar uma ambiência atrativa aos investidores, lógico, com foco na redução das desigualdades, tanto econômicas como sociais do Estado. Esse programa, eu acho que vai ser repensado, ele foi lançado em novembro do ano passado, também tivemos o planejamento relacionado ao Ceará 2050, vejo como o Estado estava pensando há 30 anos à frente, e muita coisa que vai ser aproveitada considerando todos os técnicos participados desse processo. Então, algumas coisas, logicamente, vão ser repensadas por conta de toda essa dinâmica que vem acontecendo. O investimento na rede de educação profissional, hoje nós temos 122 escolas de ensino profissionalizante, ou seja, o Estado investindo naquilo que pode trazer um retorno importante não só para a população, mas também para quem está investindo no Estado do Ceará, e uma situação importante que é uma política que pudesse dar suporte aos micro e pequenas empresas. Elas são responsáveis por 91,6% dos empreendimentos do Estado do Ceará, ou seja, eles geram quase 47% de todos os empregos de carteira assinada. Então, nesse momento de pandemia vai ser um grande desafio estimular as micro e pequenas empresas, porque elas estão em uma situação de vulnerabilidade, principalmente relacionada ao crédito. Então, isso é uma leitura antes da pandemia, e aí a gente entra dentro de um cenário de durante e pós-Covid. Então, é interessante destacar o desafio das organizações e dos governos no âmbito do país, porque a gente está agora com a pandemia vivendo o quê? Uma realidade de retração econômica, de incertezas. Para isso, o governo do Estado do Ceará criou um grupo de enfrentamento, a questão do enfrentamento econômico após a pandemia, para buscar justamente agilizar a retomada do, mesmo que seja lenta, mas a retomada de toda essa articulação que foi feita antes da pandemia. Só que, para isso, há um entendimento de que a gente precisa unir forças. O envolvimento e o compromisso de todos os atores são importantes. Então, não somente o governo, mas as organizações, as empresas, os agentes econômicos. Eu acho que a junção desse grupo de atividades econômicas são importantes para poder amenizar e reverter o quanto antes esse processo de problema que nós estamos enfrentando por conta da pandemia. A gente tem que destacar que não só o Estado do Ceará, mas também outros estados estão em queda, em queda econômica significativa de arrecadação, esses impostos vão comprometer e podem comprometer os investimentos. E o grande desafio vai ser ter recurso para custear os setores importantes. Nesse momento, o setor da saúde, foi montada toda uma estrutura para combater essa pandemia. E a questão da segurança, que sempre é uma área importante de controle, de ter investimento constante, e da educação, que tinha sido uma das áreas de maior investimento aqui no Estado do Ceará. As empresas estão em grandes prejuízos também. A gente percebe muitas delas fechando, com risco de falência, principalmente as menores, que eu já falei. Então, elas precisam de apoio, e esses micos precisam de uma política, mais do que nunca agora, nesse momento, de uma política de crédito. E aí, o governo federal, em parceria com o governo do Estado, devem pensar nessa política para poder alavancar, visto a importância da geração de empregos formais dos micos e pequenas empresas. Eu destaco também a queda, nesse momento, do setor produtivo. Muitas das empresas suspenderam os contratos, muitas também reduziram as cargas horárias. E aí, o que foi que aconteceu? Nós temos aí uma redução na produtividade, na capacidade produtiva. E isso não é bom. É lógico que teve a medida provisória 936, que ajudou, amenizou toda essa problemática, mas a gente tem que considerar que, no momento, nós não estamos funcionando a pleno vapor. O setor produtivo está funcionando, em algumas situações, não na sua capacidade máxima. E, para fechar, durante essa pandemia, a gente está aí com a taxa de desemprego do país elevada, são dois dígitos, é uma taxa de 12,6%. Nós temos aí 12 milhões e 800 mil pessoas desempregadas, 5 milhões em situação de desalento, ou seja, pessoas que não têm a menor perspectiva, não acreditam mais no sistema, e estão em casa. Estão em casa e sem fazer nada, muitas delas sem investir numa qualificação, sem rever a questão do autoconhecimento, sem aproveitar as oportunidades que estão surgindo para investir no seu conhecimento, na sua qualificação, na sua formação. Existem várias plataformas gratuitas sendo ofertadas. E, por último, a questão do setor informal. Nós temos aí 55% desse setor na informalidade, o impacto é enorme, o pessoal está sem renda e estão sem perspectiva. Então, vocês estão percebendo do antes, o durante a pandemia e o pós-pandemia. Então, assim, a gente precisa falar, como eu estou representando aqui o sistema público de emprego, no caso, o IDT, que executa essa política aqui no Estado do Ceará, que é uma organização social, nós somos a empresa sem fins lucrativos, qualificada pelo Estado como organização para executar essa política do trabalho. Então, nós temos um contrato de gestão com a SEDET, que é a secretaria vinculada ao IDT, e o principal foco é trabalhar os públicos vulneráveis, buscamos sempre a inserção social pelo trabalho. Então, nós não paramos durante a pandemia, é bom que fique claro, as pessoas pensam que o setor público parou, os agentes públicos pararam. Nós montamos, como todas as empresas, uma estrutura de home office, nós montamos também um comitê de crise que está discutindo e acompanhando todo esse processo, estamos agora já nos estruturando para a pós-pandemia, como é que nós vamos retornar às nossas atividades presenciais. Nós temos uma rede composta de 18 unidades, em 12 municípios, e, assim, de uma forma bem chuta, nós fizemos recentemente, em 2019, uma reestruturação nessa rede, e aonde nós fechamos nossas unidades, nós estamos atendendo tudo isso em forma virtual. Nós temos toda uma plataforma onde os empresários, os trabalhadores, podem buscar os serviços do CineDT através dessas plataformas, através do meio virtual. Então, não precisa hoje, dentro de oferecer um serviço, ter uma estrutura física. O custeio hoje está sendo revisto, e isso é importante. As empresas que estiverem interessadas em buscar os nossos serviços, como oferecer vagas, fazer o processo de recrutamento e seleção, utilizar os nossos psicólogos nesses processos, solicitar jovens para o programa Aprendiz, o IDT hoje é uma entidade credenciada e vem executando isso aí, que é o Aprendiz Empreendedor. Então, vocês podem ligar para a nossa central de atendimento, a central que vai estar recebendo toda essa demanda, através do telefone 0800-591-0363, ou através do nosso site, lá você vai ter todas as informações, mais informações do que eu já falei, que é o www.idt.org.br. Então, nós temos também resultados. Nós vimos de janeiro a março em resultados satisfatórios, dentro de uma realidade econômica, gerando emprego, o Estado gerando emprego, o IDT tendo um bom desempenho também na geração da inserção de profissionais, e depois veio a pandemia. De janeiro a mais, só para dar um exemplo, nós colocamos, aí a gente considera a inserção ou reinserção de profissionais no mercado de trabalho, 11.400 trabalhadores, mesmo com toda essa crise. E uma coisa que é de muita satisfação de nós que executamos o Sistema Nacional de Emprego no Ceará, é de que nós estamos beneficiando um público, que é o público mais vulnerável, nós consideramos mais vulnerável dentro de todo esse sistema, que é o público jovem, de 16 a 29 anos. Então, essa inserção do IDT corresponde a 58% dos jovens. Toda a nossa inserção são jovens, 58% são jovens. Então, assim, isso nos fortalece, a gente está no caminho correto. O Sistema Nacional de Emprego, ele foi criado justamente para atender os vulneráveis, a gente não concorre com consultorias, a nossa preocupação é atender aquelas pessoas que não têm perspectiva de se deslocar até uma empresa, a orientação profissional, as oficinas que a gente realiza dando as dicas de comportamento. Enfim, uma série de serviços que ajudam o trabalhador quando ele está buscando esse trabalho. E aí nós temos o quê? O PCD, que é uma atividade, a inserção do PCD. Nós somos referência tanto no Nordeste como segundo lugar no país, de inserção. Nesse período, nós já inserimos 359 pessoas com deficiência. E isso nos traz muita alegria, é um público que a gente se identifica muito, aí o Maci é uma grande parceira, que é a nossa diretora de diversidade. Mas, infelizmente, nós estamos, a partir de maio, em queda livre dos resultados, infelizmente. Então, assim, a gente está pensando em uma série de estratégias, investimento tecnológico, mas as empresas estão solicitando, Fabiana, mas, assim, numa perspectiva de preparar como se fosse um banco de talentos, selecionando um banco de talentos, para quando retomar as contratações, solicitarem. Então, assim, existe demandas sendo feitas para substituir o turnover, ele teve uma queda nesse momento, mas está havendo contratações, nós estamos fazendo os processos seletivos, a área de saúde tem a área que vem demandando mais vagas ao sistema. E aí, o que a gente percebe? É que a gente precisa utilizar de instrumentos virtuais e de plataformas para poder se aproximar mais das empresas e o trabalhador também se aproximar mais dessas empresas. Então, nós precisamos, assim, ter sistemas disponíveis para que o trabalhador possa resolver essa limitação que a gente está encontrando hoje de saber as oportunidades de vagas que são disponíveis no Estado do Ceará. E, para isso, a gente, novamente, informa que o nosso site tem lá diariamente as vagas, diz lá qual é a unidade, qual é o município, quais são as ocupações, quantas vagas. Então, vocês podem acompanhar por lá. Vocês também podem acessar o Emprega Brasil com a plataforma do governo federal, que o endereço é gov.br barra trabalho. E temos o aplicativo Cinefácil. Então, vocês percebem que nós não paramos. O que nós temos é um impacto muito grande no mercado de trabalho com consequência do vírus, que o vírus acabou impactando na economia. E aí é uma cadeia. A economia recua em crise, também não gera mais oportunidade de trabalho. E aí, essa retração e toda essa problemática que os trabalhadores estão enfrentando. Então, para quem perdeu o emprego, nós também temos um serviço interessante, que é o seguro-desemprego. E aí, nós criamos dois instrumentos tecnológicos para facilitar esse acesso. Tinha algumas reclamações de outro Estado. O Estado do Ceará, através do IDT, oferece um e-mail que o cidadão pode requerer do seu benefício, que é sd.ce arrobaidt.org.br. Você organiza toda a sua documentação, virtualiza e encaminha para esse e-mail. E lá, nós temos atendentes que estão em home office que vão executar esse trabalho que antes era executado presencialmente. E plantamos também o WhatsApp Business. na perspectiva também de negócio. Então, lá tem algumas informações que evitam que vocês, o trabalhador, tenha que se deslocar na época que tinha o presencial ou até mesmo não ter o atendimento de telefone, muitas vezes. E aí, a gente criou essa ferramenta, principalmente no âmbito do seguro-desemprego. Nós vamos ampliar agora para o processo de intermediação no mundo de obra para quem deseja saber se tem vaga ou não. E temos também um chatbot que ajudou também todo nesse processo e, por incrível que pareça, nós não temos demanda reprimida, ou seja, quem está procurando dar entrada no benefício está tendo atendimento significativo. É importante ressaltar que, nesse período, o Estado do Ceará recebeu, através do seguro-desemprego, injetou na sua economia mais de 300 milhões por conta do benefício do seguro-desemprego que nós tratamos. somente o CineDT foi responsável por mais de 30 mil requerimentos. Então, isso é dinheiro injetado na economia. Hoje, nós temos no nosso sistema 429 vagas disponíveis, ou seja, o pessoal, nós estamos falando em crise, mas se você buscar o sistema, o nosso site do CineDT, você lá vai encontrar 429 vagas, das quais 44 são para pessoas com deficiência. Então, assim, se organiza, se planeja, prepara a documentação, acessa o nosso site e você também pode fazer o autoencaminhamento quando você acessa a plataforma do governo federal. Então, nós temos como fazer todo esse processo de encaminhamento para as empresas e de atender também as empresas da forma virtual. Foi um desafio, tem sido um grande desafio para nós do CineDT, que ao longo desses últimos dois anos a gente vem fazendo, passando por um processo de reformulação, de replanejamento na perspectiva que a gente se aproxima o máximo dos nossos clientes e a gente não está medindo esforço para isso. E a nossa satisfação também é a performance do Ceará, o nosso desempenho no âmbito do desempenho do país. Então, nós temos aí a questão do PCD, nós somos referência, na inserção das pessoas sem deficiência, nós somos o terceiro estado com maior inserção no país e isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos e isso nos honra e sabe que a gente está seguindo o caminho correto, o nosso trabalho está acertado, sabendo que a gente tem que buscar sempre as melhorias. Então, quem buscar a questão do IDT por trabalho, por serviço, nós temos aí o que eu falei, a intermediação formal, encaminhamento para o mercado de trabalho, para a pessoa com deficiência, o aprendiz e também temos o autônomo. É um trabalho que nesse momento também sofreu uma grande queda por conta da pandemia que são profissionais nas diversas categorias disponíveis para realizar trabalhos de diaristas nas residências. Como as residências estão tendo esse receio de receber esse profissional, então nós estamos com aquela significativa de demandas, mas não estamos parados com relação a esse trabalho, nós estamos desenvolvendo um aplicativo para dar inclusive mais segurança e estamos com psicólogos em contato permanente com esses profissionais autônomos inscritos no nosso sistema para dar uma assistência nesse momento tão difícil. E destacar que o IDT participa do OES, da ODS, nós temos certificação 9001-2015, certificação da ISO, nós temos uma gestão da qualidade e temos um projeto também que é do ProJovem, que é um trabalho de elevação da escolaridade. Então, aqui eu vendi meu peixe como representante nesse momento do IDT e falo rapidamente dos desafios dos trabalhadores das empresas nesse período depois da pandemia. Então, a gente vai citar o quê? As transformações digitais, que é uma coisa já evidente, só fez, foi acelerar nesse momento essa questão da conectividade que assuma um papel fundamental nesse novo contexto, a importância das mídias sociais, lógico, a gente ter o cuidado de filtrar essas informações, a gente sabe que tem muitas FEP News, então, a questão do trabalho remoto tem sido um grande desafio, mas não tem volta, então, assim, não veio da forma como a gente estava esperando, nós não nos preparamos, algumas empresas estão se estruturando ainda para poder trabalhar dessa forma, uma modalidade que já existia, mas agora está mais intensiva, e o que a gente percebe é a flexibilidade nas questões trabalhistas, então, para superar esse momento difícil, as leis trabalhistas, as medidas provisórias foram adotadas para poder contribuir na superação desse problema durante e pós-pandemia. O que a gente percebe também é que as empresas estão com foco principal na saúde financeira, então, muitos estão fazendo contingenciamento, suspensão de contrato, redução de carga horária, infelizmente, alguns, como eu falei anteriormente, demitindo, é por isso que cresceu o número de pessoas buscando seguro desemprego. Para as micro e pequenas empresas, elas precisam de suporte, então, a gente tem uma parceria com o Instituto Federal do Ceará, disponibiliza lá um aplicativo, uma ferramenta online, que permite que as microempresas encontram de forma rápida prováveis clientes, potenciais clientes para o seu negócio. Para os trabalhadores, eu tenho a destaque aqui, nós já tínhamos um ambiente altamente competitivo, essa competição aumentou ainda mais, então, mais seletivo, de uma forma mais intensa, então, o trabalhador vai ter que realmente se encontrar, rever, fazer uma reflexão das suas competências para poder buscar essa oportunidade de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. E, consequente disso, e, consequentemente, por conta dessa seletividade de poucas oportunidades, antes da pandemia, o trabalhador, em média, levava um ano para conseguir uma reinserção no mercado de trabalho. Imagine, um ano antes da pandemia. Então, não vamos nos surpreender que, após a pandemia, essa média para a reinserção vai ser bem maior. Bem forte também o que a gente percebeu é a questão da solidariedade, está bem presente nas nossas relações, voltou muito forte, eu acho que isso foi uma das coisas positivas, e aí nós estamos com a Abraça RH, que é um exemplo disso, a nossa preocupação com os profissionais dessa área, como a gente pode ajudar esses profissionais, e aí a BRH está à frente desse projeto. E também precisamos ressignificar alguns valores, para que a gente possa atingir novos resultados na visão de um novo mundo. Ninguém pode pensar, ser imaturo ou ingênuo de que, pós-pandemia, as coisas vão continuar como era antes. Então, isso é uma coisa que precisa ser repensada pelas empresas. E também as oportunidades durante e pós-pandemia que são oportunidades de novos negócios, tornar-se um novo negócio. a gente percebe que, por exemplo, a área da saúde, da medicina, da alimentação, elas vão se ampliar, a questão do varejo, e aí isso tudo deu uma celeridade por conta da pandemia. A questão do home office, algumas empresas vão utilizar nesse momento, pós-pandemia, vão fazer o enxugamento e vão fazer um replanejamento na perspectiva de que quem pode, qual o colaborador, pode realmente continuar trabalhando em home office, porque precisa de muita maturidade, de muita consciência, de muito compromisso. Muita gente só trabalha se tiver o chefe ali perto, acompanhando, olhando se ele está fazendo ou não a sua atividade. E o mercado de trabalho com relação ao coronavírus, o pós-coronavírus, como você se preparar, que é interessante, eu já falei, repensa a sua carreira, busca aperfeiçoamento, busca o autoconhecimento, tem que aprender coisas totalmente novas. Às vezes, aquilo que você estava fazendo antes, agora talvez não seja necessário. E aí entra a questão do profissional multifuncional. Então, as pessoas que têm uma visão sistêmica da sua empresa, ela vai acabar, eu acho que, sendo provocada para novos desafios. e quem não acompanhar essa realidade pode perder o seu emprego. E também pode destacar a questão do profissional, o mais competente, não é aquele que a gente vinha olhando, aquele que tinha mais competências técnicas, aquele que tem mais oportunidade de mercado, seria as pessoas com competências técnicas. que a gente está escutando muito dentro dos sistemas IDT-CINE, que os aspectos comportamentais estão prevalecendo. A questão da comunicação, do relacionamento com as pessoas, com a equipe, como lidar com pressão. Então, isso está muito forte nos processos seletivos e nas avaliações de desempenho. Então, não basta hoje ser só um excelente técnico na determinada área, ele realmente precisa entender que ele, essa questão do relacionamento, dos aspectos comportamentais são importantes. E outra coisa, a graduação também não é também mais um grande diferencial. Então, você hoje tem que buscar um segundo idioma, você tem que fazer uma especialização, no meu caso, eu tenho uma especialização em mercado de trabalho, minha formação, eu sou administrador de empresa, fiz vários cursos nessa área, tenho uma identificação muito grande com a área de recursos humanos e hoje estou ocupando a função de assessor da presidência do SINIDT. Já fui diretor, já fui coordenador de algumas áreas, já fui gerente de algumas unidades, enfim, já fomos convidados como experiência exitosa na execução da política pública do trabalho em Austin pelo BID, e eu, eu particularmente fiquei muito feliz, eu fui convidado para fazer essa apresentação para todos os países da América Latina, então a gente tem que ousar, então o cearense ele é uma pessoa ousada, alegre, e nesse momento a gente precisa, precisa também de muito otimismo, porque é muita notícia assim, desanimadora, e por final, pessoal, da minha fala, que eu acho que eu passei até do tempo, as habilidades, de um modo geral, que poderão ser requisitadas no mundo do pós-coronavírus, então aí vem a questão tecnológica, a questão da liderança, a questão da criatividade e inovação, a questão do pensamento crítico, da empatia, do espírito de colaboração, de flexibilidade, a questão da inteligência emocional, o fim, eu acho que eu vou parar por aqui para a gente interagir com os demais palestrantes e vou ficar guardando as provocações e as perguntas, eu agradeço e desejo sucesso aos próximos. Nosso querido Cláudio, Cláudio do CIE vai falar um pouco sobre todo o trabalho aí do CIE nesse momento, de como ele vê a questão do programa atendiz, estágio, as capacitações também que o CIE oferece gratuitamente e assim por diante. Bom dia, é um prazer estar aqui, é uma alegria também, eu quero agradecer o convite da BRH, a Seccional Ceará, na pessoa da Fabiana, muito obrigado, Fábio. Quero também aqui saudar os presentes da mesa redonda, virtual, o Mantenor, nosso parceiro, Valéria, Fabiana, Janete e a Rafaela, que está nos dando suporte. Também saudar a todos os nossos assistentes, a quem está nos assistindo, muito bom dia para todos e a ideia é o seguinte, vai passar, essa crise vai passar, certo? O que nós temos que fazer é aprender com ela, isso é fato, a gente tem que entender que o momento não é fácil, o Mantenor aí eu acho que traçou um cenário muito abrangente, tanto da área pública como também falou bastante, muito bem da área privada também e há de haver, gente, uma sintonia, também não tem hoje como, não se permite mais desconexões entre o mundo privado, o mundo público ou os agentes, os agentes que fazem parte da economia, que isso só vai enfraquecer, nesse momento de crise, a gente tem que realmente nos fortalecer, tem uma palavra que ele também colocou, palavra não, um termo, inteligência emocional, inteligência emocional é muito importante nesse momento porque nós saímos da rotina, nossa rotina, já estávamos mais confortáveis na rotina, sabíamos os nossos horários de chegar, de sair, tínhamos aquele horário dos nossos filhos na escola, tudo isso mudou, então o fato é que é uma nova rotina que está se estabelecendo, nós estamos nos acostumando e aí, claro, as dúvidas, os conflitos surgem, a inteligência emocional nesse momento é de suma importância, até para que vocês possam, digamos assim, submergir, nós possamos, dessa crise com muito mais conhecimento do mundo que nos espera lá fora, vou reforçar mais ainda a palavra do atendor, prepare-se constantemente, tenho nesse momento de crise, um momento de aproveitamento desse tempo, aquele tempo que você se deslocava para ir para o seu trabalho, você pode agora determinar esse tempo para a preparação para o que virá, certo? Nós temos aí o CIE, tem uma plataforma o CIE Saber Virtual com 30 cursos à disposição para os jovens estudantes, gratuitos para que eles se capacitem, e são cursos das mais diversas matizes, de tantos atitudinais como técnicos também. Então, a ideia é essa, há de haver uma preparação, porque o mundo lá fora vai ser diferente do que nós estávamos acostumados até então. haverá alguns, como também o Teno falou, alguns setores da economia que estão hoje até em alta, a própria tecnologia, a telecomunicações também, e eu vim desse mundo de telecom, só para falar um pouquinho de mim, eu trabalhei durante mais de 20, praticamente 20 anos em telecom, nas grandes empresas de telefonia, certo? Então, conheço um pouquinho desse mundo e é um momento de crescimento deles também. Tecnologia, delivery, agronegócio, não deixou, é um dos segmentos da economia que cresceu ao invés de reduzir. Mas a grande maioria que nós estávamos acostumados, sim, houve uma recriação que não foi pequena. E nós, aqui da BRH, nós do CE, nós de qualquer entidade de seleção, recrutamento, percebeu esse recrudescimento do volume de vagas, certo? Então, assim, ao voltar o mercado a contratar, eles vão até perguntar a quem hoje está nos ouvindo o que vocês fizeram nesse momento de pandemia. Vocês se capacitaram? Então, continuem atentos a isso, certo? Porque o mercado continuará muito mais exigente, até porque terá um volume muito grande de pessoas disponíveis nesse mercado. Então, acho que as vagas serão muito mais concorridas nesse sentido. Na questão do estágio e do aprendiz, não foi diferente, como qualquer emprego formal, houve a retração. Eu lhes diria que, em nível nacional, o Fábio pode até nos falar também a respeito, eu percebo em torno de 70% de retração nesses dois meses, nos meses de março e abril, três meses praticamente, março, abril e junho, que eu imagino que a gente está aos poucos começando a retomada por conta da reabertura, do entendimento desse cenário atual e a gente está percebendo um pouquinho de retorno, mas não evidentemente números anteriores à pandemia. Certo? A gente vinha com a nossa perspectiva também para 2020 muito positiva, vimos crescendo de forma bem interessante. Nós sabemos, inclusive, que também, como o Antônio falou, dos 12,8%, quase 13% da população economicamente ativa, a faixa etária de 14 a 24 anos, que é justamente a faixa etária de estagiários ou aprendizes, é uma faixa duramente afetada. É o dobro desse percentual de jovens que não estão tendo essa oportunidade de empregabilidade de primeiro emprego. Hoje, nacionalmente, ao invés de 13% da população economicativa, se nós fizermos um extrato de pessoas com essa faixa etária, vai para o dobro. Então, são pessoas em desalento, são pessoas que não têm um direcionamento. E, tanto como outros agentes presentes aqui, estão aqui para isso, para servir de orientação para esses jovens, está certo? As políticas públicas são, nesse momento, super necessárias. Eu acho que há de haver um direcionamento, uma liderança, que seja no âmbito público ou privado, em sintonia, para que as ações sejam melhor feitas e melhor executadas, para que nós tenhamos, sim, evidentemente, um novo cenário mais produtivo. Eu lhes diria que é um ano muito complicado. Quem acompanha os indicadores, o PIB do Brasil tem uma tendência de queda fortíssima, não só no Brasil, mas em nível mundial. Nós já passamos, quem tem um pouco de matividade, como eu, por exemplo, já passamos por outras crises, sem dúvida. Mas uma crise sanitária que é essa, e, evidentemente, na carona, uma crise econômica, eu nunca tinha percebido. Já passamos, em 2008, crises mundiais, e aí tem todo o histórico. Isso é cíclico. Isso é cíclico, a gente não tem dúvida. Essa crise está aqui agora, vai passar. Quem vai ganhar, quem vai ter sucesso é quem melhor aproveitou esse momento, é quem percebeu esse problema, quem percebeu que o mundo será outro, como também a Terno bem falou, eu acho que as pessoas têm que agora ter um controle do que será esse novo formato da economia. Hoje em dia, em relação a essa questão, por exemplo, do home office, do trabalho, há alguns entendimentos que nem se mais fala sobre isso. É trabalho, porque é uma realidade que já foi antecipada pela pandemia. via acontecendo, já era uma tendência, mas foi antecipado. O futuro chegou um pouco mais rápido. É fato. Então, as pessoas que tiverem uma autogestão, disciplina, flexibilidade, adaptabilidade ao novo, elas poderão ter sucesso nesse momento. Estagiários e aprendizes, só voltando um pouquinho, tivemos, como nós falamos, uma queda nas vagas disponíveis no mercado, tanto do Ceará, mas em linhas gerais, nacionalmente, assim dizendo também. Mas tem vagas disponíveis. O CE hoje está com a plataforma também, além da plataforma Saber Virtual, tem a plataforma de seleção, recrutamento, que é o CE One, onde as empresas podem fazer até seleções, recrutamento, entrevistas virtuais com os jovens, para que, no momento oportuno, eles possam ingressar no mercado, está certo? Então, preparem-se, vocês, não só os jovens, mas todo mundo, nós, eu estou me preparando, eu estou até revendo, ressignificando, uma palavra bem importante que o Antônio falou, a vida, as relações que nós temos com nossas famílias, essa aproximação, interessante, interessante, algo que eu percebi, que este momento de crise, de pandemia, de crise sanitária, me fez aproximar mais da família, é bem interessante isso, às vezes a gente sabe que vai no automático e não percebe o outro, não percebe o outro, então, eu acho que a gente está mais sensível, espero que nós consigamos, e isso seja feito de forma normal pós-crise, a própria, uma coisa muito mais básica também, a própria coisa, a própria questão da nossa, nosso cuidado de higienização, nós sabemos que lavar as mãos, não é só por conta do Covid-19, lavar as mãos, ter cuidado com até a questão de uso de máscara, por exemplo, pode se tornar habitual, por que não? Por que não? Então, veio para modificar, veio para nos balançar, e a gente tem que agora saber como seguir nesse novo ambiente. Interessante também nós percebermos que algumas empresas chamadas disruptivas, empresas aí da nova economia, por exemplo, Uber, Airbnb, elas próprias estão precisando se adaptar, Uber, claro, as pessoas estão mais em casa, não estão saindo mais, não está sendo tão necessário o Uber hoje em dia, então, eles têm que se reinventar, Airbnb, nós, por conta da pandemia, deixamos de viajar, deixamos de alugar casas, elas próprias, empresas novas da economia, dessa nova economia, estão se reinventando, por que nós não? Por que nós não? Então, esse é o momento de termos inteligência emocional para nos adaptar ao novo, certo? Então, voltando um pouquinho do que eu próprio tive que falar sobre estágio aprendiz, não foge muito, não, certo? As MPs aí, 936, 927, que o Ministério da Economia e Trabalho lançou mão, foi para proteger, além do trabalhador formal, também nós, os jovens estagiários ou aprendidos. Evidentemente, o estágio, por não ter uma relação de emprego, não está atrelado a essa lei, mas, por analogia, alguns parâmetros legais das MPs, 936 e 927, são utilizados hoje até para proteção dos jovens pelas empresas, não são obrigadas em algum momento, porque não foram previstas isso, mas nós estamos utilizando e orientando os nossos parceiros que têm estagiários a utilizar parte, por exemplo, redução de carga horária, teletrabalho, ou até suspensão do estágio, algumas empresas estão fazendo por analogia, certo? Na lei não está previsto isso, não, mas para o aprendiz, como bem nós sabemos, há toda uma proteção social e a 936, a 927, veio para citar essas regras, dar regramento a essas relações nesse momento de crise, tá bom? Bom, eu acho que é o bastante, eu quero mais uma vez desejar a vocês sorte nesse momento e vai passar, esse é o meu recado, vai passar, mas nos preparemos para um futuro novo. Muito obrigado. Ótimo, obrigada, Cláudia, e aí nós temos também agora com excelentes dicas para falar um pouquinho sobre a importância do planejamento de carreira que faz parte do Grupo MRH Gestão, nossa querida Valéria Mota, que vai dar muitas dicas aí para vocês. É contigo, Val. Olha o meu desafio, falando de planejamento, quando a gente foi pego de surpresa naquele 19 de março, né? Então, quem tinha planejamento e agora, né? No feriado, a gente foi dormir com o decreto, né? Então, assim, é um desafio para mim falar de planejamento nesse momento, mas é muito importante, porque, se a gente for olhar, assim, na definição clássica, né? De carreira, né? Carreira é caminho, é estrada, né? Planejamento é um conjunto de ações, de procedimentos que visam a realização de um objetivo. Só que isso não é uma coisa estática, né? Isso é uma coisa que ela tem que ser revisitada, acompanhada, monitorada e revisada, né? E aí, no dia 20, muita gente teve que refazer a rota, né? Sepa, e agora? Né? Algumas pessoas, no decorrer do mês de março, tiveram seus contratos de trabalho suspensos, né? Alguns tiveram diminuição de jornada e veio aquela, aquele sentimento, né? De insegurança, de indefinição, né? E aí? E cadê todo o meu planejamento, meu planejamento de carreira? Acho que por mais pessimista que alguém fosse, jamais poderia imaginar esse cenário, né? Vamos pensar na pessoa mais pessimista, né? Que viria uma coisinha pequenininha, praticamente invisível e que fosse parar não a nossa cidade, não o nosso estado, não o nosso país, mas parar o mundo, né? E aí é que vem o desafio, como é que eu vou enfrentar esse momento, né? Como é que eu vou enfrentar isso eu, S.A.? Né? Porque até então eu tinha um CNPJ ligado ao meu nome, né? Eu tinha uma empresa que praticamente era um sobrenome e aí eu chego no trabalho e tenho o meu contrato suspenso, a minha jornada é diminuída, eu vou pra home office e eu vou ter que me reinventar porque em casa eu tenho as demandas de crianças, né? De afazeres domésticos e uma série de coisas que estão ali se batendo. E aí, né? Assim, é uma coisa que eu confido vocês a participar um pouquinho desse momento. É um momento que foi pego no primeiro momento, né? Foi um choque, né? Foi uma situação que ninguém esperava, mas que nada melhor do que o tempo pra você conhecer e administrar esse momento, né? Então, assim, e pra isso, gente, o primeiro passo, né? Que a Fabi, na hora da minha apresentação, falou, é uma coisa do autoconhecimento. Até pra saber como lidar com crises, lidar com conflitos, eu preciso saber qual é o meu perfil, né? Quais são as minhas características que eu posso nesse momento lançar a mão pra me ajudar nessa caminhada, nessa revisão de rota, né? Então, assim, eu, como gerente executiva de seleção e consultoria da MRH, a gente percebeu várias situações, né? Porque, como o grupo ele é chamado até de MRH 360, a gente consegue atender desde o aprendiz até o executivo. Desde seleção, a parte de educacional, faculdade, pós-graduação, MBA, temporários. Então, a gente teve vários cenários. Isso nos deu, né? Uma propriedade de avaliar o cenário de uma forma mais ampla, né? Então, o que a gente viu no que diz respeito à mão de obra efetiva? Uma queda, lógico, né? Então, as empresas, muitas delas estavam fechadas, impossibilitadas de abrir. A gente viu isso no comércio, né? Em shoppings, em empresas, em indústrias, tá? Que não eram de serviços essenciais. Então, as vagas de efetiva, elas tiveram uma queda imediata, né? E processos que estavam em aberto foram congelados, foram cancelados, foram suspensos. E a gente viu crescer a mão de obra temporária, né? Porque nos serviços essenciais, que foram pegas de surpresa também, né? A gente viu aí a área de saúde, supermercados, Aplicativos de entrega, né? Então, assim, você viu que foram pegas de surpresa também. então precisavam de alguma forma administrar o seu quadro funcional para saber o que que era necessário absorver de nova mão de obra ou que eu poderia realocar de uma área que não estava sendo usada, né? Então, a gente via supermercados que teve uma demanda muito grande, uma correria muito grande aos supermercados, né? Então, alguns tiveram que contratar mão de obra excepcional para dar suporte, outros tiveram que realocar de outras áreas porque eles deixaram de atender nas lanchonetes dos supermercados, na parte de lanche, de cafeteria e pegar esse pessoal e colocar no supermercado. Então, foi um momento de ressignificar a ação, como falou o Cláudio, como falou o Antenor, né? Então, assim, e aí, voltando para o eu, né? Assim, para o eu S.A. o que é que eu tenho de competências técnicas e comportamentais que vão me credenciar a lidar com esse momento, certo? Onde eu estou e aonde eu quero chegar, que é muito importante. Então, nesse cenário que eu vi, eu vi pessoas que estavam com o processo seletivo concluído, com data para iniciar em primeiro de abril e que tiveram as vagas suspensas. A contratação, ela não foi efetivada. Então, a pessoa tinha certeza que estava trabalhando, que estava selecionada, que estava admitida e que não foi, tá? Então, a gente teve gente que estava com um mês de trabalho e que teve o contrato rescindido. Então, como trabalhar nesse momento, certo? E aí vem uma coisa muito forte do autoconhecimento. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho que ter as rédeas da minha carreira. Eu não posso ficar única e exclusivamente na mão dos outros, seja de uma empresa, seja de um governo, seja de um cenário. Eu tenho que ter as rédeas. Para quê? Para que eu possa revisar essa rota. Então, você está vendo aí muita gente se reinventando os artistas, os artistas que não tinham mais shows para dar, não tinham mais como fazer sua arte. Estão se reinventando com lives, com apresentações nos prédios, na sua própria casa e tal. Então, é a coisa de o que eu tenho em mim que eu posso lançar a mão nesse momento para ressignificar esse momento. Nessa coisa do planejamento de carreira, você sempre faz uma projeção maior. Onde eu quero estar daqui a cinco anos? Certo? Então, em 2025, onde eu quero estar? No dia 5 de junho de 2025. Certo? Só que quem fez isso ano passado está tendo que revisar toda a rota, pegar a vela do barco e redirecionar. Então, nesse momento, o que é que eu tenho como competência de assinatura de assinatura que vai me credenciar a replanejar os meus próximos cinco anos? E, em termos de objetivos, no próximo ano, em junho de 2021, onde eu quero estar e o que eu preciso fazer hoje para que eu atinja esse objetivo? E aí, gente, é nesse hoje que a coisa pega. é nesse hoje que o que que eu preciso desenvolver em mim? Sabe? Então, não é só olhar para fora o que o mercado espera de mim. Não. O que que eu espero de mim? O que que eu espero da minha carreira? O que que eu espero da minha vida pessoal? O que que eu espero da minha vida financeira? Por quê? Porque esses três aspectos hoje estão dentro da nossa casa. O nosso trabalho está dentro da nossa casa, a nossa família está dentro da nossa casa, né? Toda a nossa vida hoje está aqui. Vocês estão na tela aqui da minha casa. Vocês estão dentro da minha casa, né? Então, assim, como é que eu vou trabalhar isso? O que que eu vou fazer com isso? Certo? Como é que eu estou gerindo essas minhas competências? Como é que eu estou gerindo todas essas minhas emoções? Tem muita gente que está fazendo desse momento um momento extremamente deprimente, triste, angustiante. Tem outros que estão se reinventando, né? Então, assim, bom, é o que temos para hoje. Então, o que vamos fazer a partir de então? O que que a gente vai, o que que eu posso potencializar em mim? O que que eu posso nesse momento, ah, esse é o momento, está todo mundo parado. Eu posso me capacitar? Eu devo me capacitar? olha o que que está tendo aí de lives, de webinar, de cursos gratuitos, de pessoas querendo compartilhar vivências, né? Saberes, né? Então, assim, o planejamento de carreira hoje, gente, ele é muito essa coisa de olhar um pouquinho para dentro e tentar encontrar essa energia, essa força para atuar nesse momento e pós esse momento. porque eu acho que ninguém tem cartilha de como é que vai ser quando retomar, né? A gente não sabe. A gente não sabe nem se essa retomada vai acontecer, porque a gente está vendo o povo tão louco a sair, a gente está vendo a hora ter uma nova onda e a gente tem que recuar novamente, né? Então, assim, infelizmente, a gente não tem uma vacina, né? Certa, a gente não tem certeza de nada, a gente não tem certeza se quem já teve pega de novo, a gente tem, a gente está no mar de incertezas. Como falar de planejamento nesse mar de incertezas? Né? Então, eu acho que é muito nessa linha, né? De você resgatar o teu eu, né? A tua mala de competências, né? Potencializá-las, deixar algumas coisas de lado por enquanto, mas não caminhar pela procrastinação. Amanhã eu vejo, amanhã eu penso, né? Por quê? Porque o amanhã pode não ser o que você está imaginando, né? E aí, assim, tem uma pessoa que eu admiro muito, né? Que é o doutor Elias Bizerleite, que é o atual presidente da Unimed Fortaleza, né? Que, para mim, ele é um exemplo de liderança, e eu tenho acompanhado várias lives dele, né? até para, como inspiração mesmo. E ele coloca, né? Assim, que esse momento para ele, está, ao mesmo tempo que está sendo muito difícil, ele está conseguindo colocar em prática o que ele acreditava, o que ele escreveu no livro dele, os cursos que ele fez, né? Então, ele está vendo que o que ele acreditava funciona, né? De como engajar uma equipe, né? Ele fala muito a questão da cortesia com resultado, né? Do cuidar do outro, do cuidar do time, que esse cuidar, ele acaba gerando resultado. Não adianta cortesia sem resultado, e também não adianta resultado sem cortesia, né? Então, assim, é o momento de cuidar legitimamente do outro. Só que, aquela velha lei do avião, né? Bote a máscara primeiro em você para depois cuidar do outro, né? Então, primeiro eu preciso me conhecer, me cuidar, ver as minhas dores, para aí eu poder ter energia, conteúdo e foco para poder apoiar a minha equipe, a minha família, os meus filhos, os meus amigos, os meus assessorados, né? Que eu trabalho com assessoria de carreira, com recolocação. então, é nessa pegada que a gente fala de planejamento, né? E, assim, a grande certeza que a gente tem hoje é que a tecnologia está em alta, se não, vocês já imaginaram como seria essa pandemia há 20 anos atrás sem a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, a tecnologia, ela hoje, ela está sendo enaltecida, mas ela está trazendo uma coisa muito importante, ela está humanizando, né? Ela está trazendo o humano à tona, certo? Ela está trazendo uma situação que você coloca, é, é o aniversário de um colaborador meu, o que eu posso fazer para cuidar daquele colaborador na casa dele, né? Então, assim, o que eu posso fazer com a minha equipe que está home office e que está aprendendo a lidar com essa administração do tempo que não é o mesmo tempo, né? Então, é, como eu digo que não tem nenhum manual pronto, né? Está dizendo para a gente que a gente precisa criar essa trilha, né? Então, não é um trilho, é uma trilha. A gente vai ter desvios, vai ter estrada de lama, estrada durinha, a gente vai ter galhos, no meio, mas se a gente tiver munido de uma atitude, de uma crença, de um objetivo, de um propósito, a gente vai conseguir chegar lá, né? Então, nessa coisa do autoconhecimento, né? Que eu falei, o que a gente quer daqui a cinco anos é você buscar o teu propósito, qual é o teu propósito, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar, né? E aí, esse autoconhecimento, gente, vem da tua vida, da tua carreira, das ferramentas de avaliação de perfil que você faz, né? Dos feedbacks que você tem, da avaliação de desempenho que você tem, e isso vai te dar uma certeza e vai te dar uma uma atitude para ir para a ação, uma coragem de não esmurecer, não tem vaga, tá? Mas aí, eu posso dar aula, né? Eu posso ser um consultor, né? Eu posso ser um mentor, eu posso assessorar alguém, eu posso me vincular a um projeto social, né? Nesse momento, né? O que eu estou fazendo de engajamento social, né? No começo, as meninas apresentaram aí a pesquisa que a BRH fez, né? Onde uma das dores, a terceira maior dor é a empregabilidade, né? Então, o abraçar RH que vocês estão fazendo da BRH. Então, uma das coisas que a gente poderia sugerir é criar um momento de match entre, tem empresas contratando, gente, na área de DP, na área de RH, como assistente, analista, estagiário, e tem empresas que, infelizmente, estão tendo que reduzir o seu quadro na área de RH, né? Então, vamos fazer esse match, o pessoal que foi desligado com as vagas que a gente tem, né? Tanto o gestor de RH que deve estar, nesse momento, escutando a gente, e que a gente pode usar até a própria BRH como ponte através desse projeto do Abraço e RH para fazer esse match, né? De vagas disponíveis com o pessoal de RH que está disponível. Eu acho que, como eu falei, a tecnologia ela está nesse ponto humanizando, aproximando pessoas, aproximando objetivos, metas, né? E é isso, né? Então, eu acho que é mais ou menos... Ah, gente, só uma coisa, cuidado com a autossabotagem. Às vezes, a gente tem uma tendência muito grande dessa autossabotagem, né? Aí o mercado de trabalho não está permitindo, então é demitindo, né? Então, assim, na psicologia positiva, diz que para cada pensamento negativo, você tem que ter pelo menos três positivos, né? Então, vamos pensar diferente, né? O que eu posso fazer diferente para encontrar um novo caminho, uma nova trilha? Onde eu posso atuar? É como temporário? É como autônomo? É como professor? É como mentor? Então, assim, vamos buscar sempre acreditar e correr atrás de um futuro melhor, apesar do cenário. Obrigada. Opa! Gente do céu, né? Quanta informação. É, Antenor, eu tenho uma pergunta lá do YouTube, tá? É, que falou assim, foi o Rafael Marques, certo? Ele perguntou, o IDT irá dar suporte aos que receberão auxílio emergencial nas portas de suspensão de contrato ou redução de jornada salário? É, aí ele botou assim, minha pergunta surgiu quando foi indicado que o IDT suporta aos que recebem auxílio desemprego, E aí ele perguntou se vai ser, né, passado para vocês também esse suporte nesses outros serviços. o microfone. Rafael, bom dia. Na realidade, das atribuições e do número de serviços que o IDT já tem, já se contempla um suporte para o profissional, seja ele empregado ou não, porque muitas vezes o trabalhador não está satisfeito, não está feliz, não se sente realizado na determinada empresa, ele fica procurando oportunidade. Como eu digo também, há muitas vezes quem está desempregado também não pode submeter a qualquer oferta de emprego, ele tem a opção de escolha daquilo que ele deseja e que está muito ligado com o que foi falado anteriormente. Agora, assim, nós estamos trabalhando totalmente em home office e em sistema virtual, tá? Então, as nossas redes estão fechadas por orientação do decreto governamental e aí esse isolamento a gente vai aguardar quando nós vamos começar a atender. Então, as pessoas que perdem emprego, eles podem participar tanto de uma orientação profissional que é realizada por psicólogos do Instituto, como também eles podem participar de oficinas de orientação para o mercado de trabalho, que são oficinas rápidas, mas bem interessantes. A gente tem um feedback muito positivo das empresas com relação às pessoas que participam dessa oficina, da forma de olhar, da forma da chegada, da apresentação, de detalhes que, muitas vezes, o trabalhador perde a oportunidade por conta desse detalhe. Então, assim, os beneficiários, seja do seguro-desemprego ou desse benefício emergencial, independente do que ele esteja recebendo, o IDT vai estar em portas abertas para atender qualquer trabalhador, seja ele de 16 anos, seja ele de 60 anos. Será muito bem-vindo. Lá é a casa do trabalhador. Então, a gente vai buscar ver, através dos profissionais que nós dispomos, como ajudá-lo. Essa é a realidade. No momento, nós estamos totalmente nessa situação que eu acho que a Maurício está, principalmente quem trabalha com educação profissional, que eu fiquei sabendo aí que só retorna lá para agosto. Inclusive, foi uma intervenção do Senado que lamentava. O Senado tem que ter vir para suspender a questão da educação das aulas, das escolas. Então, a mesma coisa, quando a gente trata de juntar pessoas, a gente não está autorizado ainda a trabalhar com isso. Isso. Muito obrigada, Antinô. Valéria, teve um comentário aqui reforçando a questão da autossabotagem. Então, o Eduardo Almeida falou que um dos problemas realmente maiores nessa pandemia é a questão da autossabotagem. foi bem bacana você ter aberto esse ponto para a gente refletir. Porque tem horas que a gente faz isso, perde a crença. Eu acredito muito que isso tenha acontecido também. Não é isso? É, exatamente. Porque aí as pessoas ficam muito nesse sentimento. Quando tudo isso passar, eu vou fazer isso. Quando tudo isso voltar ao normal, eu vou fazer isso. isso é uma forma de autossabotagem, porque você está procrastinando uma coisa que você pode fazer hoje. Então, o que eu posso fazer por mim hoje? Então, eu preciso fazer um curso, eu preciso me capacitar, eu posso fazer que alternativas, eu posso ajudar alguém, eu posso me aproximar de alguém para, nesse momento, ser a diferença na vida de alguém. Então, essa coisa da autossabotagem, você tem que ficar o tempo todo se policiando, porque é uma coisa automática. Você vê muito assim na internet as pessoas, eu não aguento mais ir da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, eu só vou do quarto para a cozinha, tal. Então, assim, ressignificar muita coisa. Tem amigas minhas que aprenderam a cozinhar nessa época de pandemia e estão adorando esse momento de estar junto, cozinhando com os filhos. então, essa coisa de acreditar, coisa que eu nunca fiz, que eu achei que eu não tinha aquela competência e ousei, me permitia usar. Então, a autossabotagem é fica nessa coisa de acreditar. Valéria, lá no IDT isso acontece diariamente, agora você estava passando um filme, que são os trabalhadores que vão em busca de quê? Do benefício, do seguro-desemprego. Nós fazemos o cadastro verificando a oportunidade imediato. Se tem alguma vaga, já para ele ser encaminhado. Então, eu não quero vaga agora, não, deixa eu receber meu seguro-desemprego, só vou procurar emprego depois que eu receber todas as parcelas. A questão da sabotagem, não é, Antenor, que você está falando? É, exatamente. E quem garante que depois do seguro-desemprego a vaga vai ter, vai surgir, não é? Exato. Uma coisa muito interessante também, que foi citada aqui, foi a importância da capacitação, e o Cláudio falou que o CEE tem 30 cursos gratuitos, é isso? Na página, não é isso, Cláudio? Para as pessoas se capacitarem, porque eu estou tentando fazer aqui uma aliança, né? A gente tem as oportunidades, a Valéria falou da importância de você se capacitar, de você buscar nesse momento para se preparar quando voltar, e o Cláudio deu aí uma dica que foi a página do CEE, que tem 30 cursos gratuitos, é isso, Cláudio? Isso, são cursos voltados para o jovem, para o estudante também, são cursos atitudinais, técnicos, comportamentais, matemática financeira, postura profissional, são cursos bem interessantes também, com certificação nossa e com tutoria nossa, com cada curso com sua duração específica, né, mas é interessante que esses cursos, inclusive, quem é, por exemplo, estudante de ensino fundamental, ensino superior, pode servir como atividade extra classe também. Aproveitando também o gancho, falando de auto-sabotagem, como foi dito aí, eu digo sempre, duas palavras que se você for perceber o significado, né, da etimológico, na verdade, entusiasmo, motivação. Para mim, entusiasmo, independente de crença religiosa, é Deus dentro de si, é uma energia dentro de si, né, independente de qualquer obstáculo que você tenha, isso, a pandemia está aí para ser um dos grandes obstáculos, é você sentir-se entusiasmado, então, é uma vontade sua, nata, né, para que você possa transpor esses obstáculos, e aí com planejamento, com disciplina, com paixão, com humildade, né, você vai, vai seguir em frente, certo? Para mim, motivação, então, entusiasmo é algo seu, né, motivação é sempre, é sempre algo externo, ah, eu quero fazer isso porque eu quero comprar um carro, eu quero fazer isso porque eu quero ter aquela casa, então, é sempre uma, algo que te move, mas com um impulso externo, então, entusiasmo, para mim, é muito mais importante, mantenham-se, então, sempre entusiasmados. Isso, e aí teve uma mensagem aqui, bem bacana, né, do nosso querido Rodrigo Almeida, que é nosso conselheiro também, da BRH, que está aqui presente, né, e aí ele falou aqui, parabéns, Antenor, Cláudio, Valéria, Fabiana, pelo excelente momento em reflexões, incrível como um negócio tão simples quanto eu cuido de você e você cuida de mim, é algo tão sabotado, no caso aqui no Brasil. Quanto mais tempo demoramos para entender a importância disto, mais tempo vai demorar para o mercado de trabalho se recuperar. Então, né, muito, muito bacana, e a mensagem do nosso, nosso querido Rodrigo, né, obrigada, Rodrigo, grande profissional aí, de RH, agradeço. Obrigado, obrigado, um abraço para vocês também, está sendo excelente aí, Antenor, bom te ver, Cláudio, Fabi e Valéria, obrigadão. E aí, chegando no nosso momento final aqui do nosso webinar, né, a Valéria falou também aí das oportunidades, né, que o Grupo MRH trabalha em todas as áreas e tudo, então, como as pessoas podem buscar essas áreas, Valéria? Tem aí a locação de mão de obra, como as pessoas podem ter acesso a essas oportunidades? Você que é gerente de seleção, não é isso? É, exatamente, a gente, né, está trabalhando em alguns setores remotamente, né, então, recrutamento e seleção, a gente está trabalhando de forma remota, né, então, uma das coisas que ajudou muito nesse momento foi que a gente viu que não existe distância geográfica para se fazer processo seletivo, então, a gente fez processo seletivo para Terezina, a gente fez processo seletivo para Fortaleza, Natal, João Pessoa, tal, a gente ajudou empresas, né, que nesse momento estavam precisando contratar, né, através de testes online, a gente aplicou testes online, em alguns setores que atende serviços essenciais, a gente teve uma área que trabalhou presencialmente, né, no back office, né, disso aí, e a parte de, cursos, né, eu sou professora universitária também, né, eu sou professora da Facine, sou professora de pós-graduação, e a gente também teve que se reinventar, de dar aulas online, e os alunos de assistir aulas online, né, então, foi um momento também de um reposicionamento, de um novo aprendizado, de começar, você dá aula de psicologia organizacional online, onde há muita coisa vivencial, oficinas e tudo, dá uma aula de planejamento de carreira remotamente, então, a Facine, ela proporcionou isso para a gente, né, capacitando os professores com plataformas que dessem essa segurança e essa firmeza para a gente nesse momento, tá, então, hoje, o grupo MRH, né, através da Facine, que é a nossa faculdade, através da MRH Arquivos, né, que é outra área que é um serviço essencial, que a gente trabalha com muitos hospitais, com prontuários médicos e tudo, a gente continuou agindo, né, então, a MRH, gestão de arquivos, a MRH, gestão de mão de obra temporária, que está todo vapor, o jovem, né, que a gente também teve que se reinventar, né, Fabiana, com a parte de capacitação online, né, seleção online, remonta isso, todo esse momento de aprendizado, de reposicionamento, e que, como a gente não tem receita, a gente está experimentando, né, quem sabe a gente não muda algumas coisas, né, com esses experimentos. E aí, até, o Claudio está aqui, eu sei que existe uma luta, né, porque, assim, eu também trabalho com aprendizagem, assim, o CINI, DT e tal, tem três aqui que trabalham com o programa aprendiz, não só o IDT, como o IJovem, como o CIE, e existe aí uma proposta, até do presidente do CIE, que eu acho que vai ser muito benéfica, e eu super apoio, que é o ensino híbrido, depois de tudo isso, né, porque, porque vai facilitar, tem locais que é impossível a aprendizagem chegar, né, e se for essa capacitação remota que está acontecendo hoje, por que não? Se está dando certo hoje, por que não? Eu não digo 100% remota, né, mas esse ensino híbrido, eu acho que ele é uma tendência, e que pode ser essencial para a aprendizagem também, né, que vai favorecer todas as partes, as empresas, as entidades capacitadoras, e os nossos jovens aprendizes também, não é isso? Estamos chegando aqui no nosso momento final, eu queria extremamente aí agradecer a todos vocês que de prontidão atenderam ao nosso chamado aqui para o nosso painel de empregabilidade, quero dizer que foi um sucesso, tá? Teve um momento que nós tivemos mais de 60 pessoas aí no YouTube assistindo, aqui também foi um sucesso, de todos que eu participei, foi um recorde, quero também agradecer a todos os parceiros que estão aqui presentes, pessoal da BRH, tem gente de outros estados que eu sei, de Brasília, tem aí o Diego, a Mari, que é lá de Brasília, do Renato também, tem muita gente de fora, de outros estados aqui assistindo, de Sobral, e eu fico assim imensamente grata por isso, porque a gente divulgou bastante, muita gente aí presente nesse momento. Então, a gente informou aqui todos os endereços de vocês, tá? Durante o momento, tanto nós colocamos todos os dados do CIE, como colocamos todos os dados do Grupo MRH, como também colocamos todos os canais do CIM e DT. Foi bem levantado aí, mostrado para vocês, como vocês podem ter acesso a todos os serviços, né? Então, acessem aí esses canais, tanto telefones, quanto pela internet, que vocês serão muito bem assistidos nesse momento aí de pandemia. não é isso, meus parceiros? Cláudio, Antenor, Valéria? Verdade. Eu queria já, me antecipando ao encerramento, agradecer o convite da BRH, foi uma satisfação compartilhar esse momento com a Valéria, com o Cláudio, com a Fabiana, e dizer que a gente se cuide, né? A pandemia ainda não passou, e aproveitar as orientações que a Valéria falou, busca-se fazer uma reflexão interna, aproveitar aí os cursos que foram ofertados pelo CE e outras plataformas, e pode buscar as vagas, saber as vagas, a oportunidade que tem no nosso site. Então, assim, foi realmente, eu acho que a gente atendeu a nossa missão, né? O nosso objetivo de tratar de um assunto tão amplo, complexo, falando muito no contexto econômico que nós estamos, enfim. Então, agradecer o convite, e dar um abraço aqui em todos do IDT, na pessoa do presidente Ivan Mendes, eu acho que ele está aí na sala, e dizer que foi uma satisfação, uma alegria estar contribuindo com vocês. Muito obrigado. Cláudio? Bom, também quero só agradecer mesmo, muito obrigado por esse momento de compartilhar conhecimento, compartilhar realidade, e a gente também está à disposição de vocês, na nossa plataforma, no nosso site, no nosso central de atendimento também. E uma última palavra, que eu ia dizer, não vivam sob duas síndromes que eu sempre coloco, a síndrome do si, que é o passado, ah, se eu tivesse feito isso, ah, se fosse assim, e a síndrome do quando, que é futuro. Ah, quando eu estivesse, não, vivo intensamente esse presente, preparando-se para um futuro que está próximo. Então, a preparação, o estudo é primordial nesse momento, e nós estamos aí à disposição com o CIE, a MRH, a BRH também, com vários cursos à disposição de vocês. Tem outros e outras mais entidades que estão aí fazendo com que a gente saia melhor, né, foi o que eu disse também. Então, não vivam a síndrome do si, que é o passado, não vivam também a síndrome do quando, tá bom? aproveitem esse momento para aprender. Muito obrigado a todos e um grande abraço, fiquem bem. Valéria? Eu também gostaria de agradecer a BRH, a Fabiana, por ter sido tão delicada durante toda a live, a webinar, e também gostaria de colocar a MRH à disposição do Abraço RH com o objetivo de disponibilizar as vagas que a gente tem para o mercado, colocar os meus assessorados de recolocação à disposição também, né, para que a gente possa fazer esse match, eu acho que esse momento a gente pode compartilhar ações para diminuir esse impacto dessa terceira dor aí da pesquisa que é a empregabilidade. Então, vamos juntos, né, o próprio SINI, o CEE, a MRH com o objetivo de juntos a gente diminuir o máximo que a gente puder, o que tiver o nosso alcance dessa grande dor que vai doer aí nas pessoas, tá bom? E aí, gente, para finalizar, eu queria aqui não só agradecer a todos vocês, mas também, né, Rafinha, coloca aí o Salve the Date, Save the Date, aí o próximo evento que nós vamos ter, né, é no dia 22 do 6, a BRH Brasil vai promover mais um mega evento, né, e aí a Rafaela que me passou o que é que nós vamos ter nesse evento. Gente, vai ser maravilhoso, nós vamos ter a abertura do evento com o Cortella falando sobre um novo normal, um eu de cada um, então, olha só, conseguimos aí o nosso Cortella, né, o tema do nosso evento, que é o primeiro de muitos, é um novo tempo, o que muda para a gestão de pessoas. E aí, começa com o Cortella, depois o Fábio Rosé, que vai falar um pouco aí a visão do mundo, né, a visão mundo, a Luísa Trajano, também, nós vamos fechar com muita música com o Jota Quest, é, que vai fazer, pois é, Jota Quest, é, e aí, gente, é, vai ser um evento maravilhoso, é, e aí é, é preço baixo, menos de três casos, é isso, que vai, vai ser esse evento, e transição, né, vai ter uma transição aí do, do gratuito para o pago, é, então, vai ser um evento maravilhoso, mas vai ser um preço bem bacana aí, para poder atender a quem precisa nesse momento e se qualificar, ok? Então, salvem aí essa data, gratidão a todos, eu acho que é a hora da gente tirar aquela fotinha, né, todo mundo abrir aí as câmeras, quem quiser, tirar a fotinha, para ir comer, não é isso? Para ter um bom almoço, muito obrigada a participação de todos vocês, né, muito obrigada aí, e nós sempre estamos lançando, fiquem atentos, que sempre nós vamos lançar mais momentos como esse, ok? Rafinha vai tirar foto, ou sou eu que sou? Vamos, vamos. Eu vou printar aqui a tela, tá bom? Certo. Povo lindo. Pronto, já printei aqui a tela. Pronto. Pronto. Obrigado.